Talvez nem vás acreditar Mas hoje eu sei Não há vergonha em falar Que eu tentei Dar o que eu não tinha Nem sequer sabia Que precisava melhorar E é tão difícil aceitar Tal como eu Hoje me unirou sem pensar Quem ganhou mais discussões Quem subiu mais alto à força Não precisava acabar E se eu dizer que hoje em dia Eu já penso antes de falar E se eu provar que ouço quando falas E que estou mesmo a mudar E se eu gritar o mais alto que a voz pode ir Será que tu Será que tu Vês Que não precisamos de mudar Nem viver o mal que a gente fez Olha só se vive uma vez E só quando creio E só quando cresces é que o vês E já vem com defeitos Mas eu melhorei com o tempo E já não precisas de guardar Toda essa dor que eu causei Toda essa dor que eu causei Toda essa dor que eu causei Mas se precisar nos deixe jurar Deitar no meu colo que eu serei O que aprendi com o tempo Um homem capaz de ter jeito Sei que só falar Não dá pra mudar O que já se foi Eu sei que dói Mas olha, nós já chegamos até aqui Tu já deste a tua vida por mim Eu só quero retribuir E por mais destruída que estejas Se o sol não brilhar Que não falta visão e que vejas Eu vou sempre estar Do teu lado Pouco a pouco apanhar os pedaços E se eu disser E se eu disser que hoje em dia Eu já penso antes de falar Se eu provar Se eu provar que ouço quando falas E que estou mesmo a mudar E se eu gritar O mais alto que a voz pode ir Será que tu Será que tu Vês Que não precisamos de mudar Nem viver o mal que a gente fez Olha só subindo Olha só subindo uma vez E só quando cresces é que o fez E o homem já vem com defeito E já vem Mas eu melhorei com o tempo E eu melhorei E já não precisas de guardar Toda essa dor que eu causei Mas sempre esses olhos de chorar Deita no meu colo que eu surrei O que aprendi com o tempo O homem capaz de ter Jesus Tu já não Tu já não Tchau 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 Tchau